O Código Penal Brasileiro trata em seu texto dos crimes contra a dignidade sexual. Nas aulas do Saber Direito nesta semana, o advogado e professor Vandelino Cardoso fala sobre os crimes de estupro, crimes sexuais contra vulneráveis, lenocídio e tráfico de pessoas e casas de prostituição. Então não perca, é no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Vandelino. Estamos hoje iniciando a nossa segunda aula na visão do direito penal. Nós vamos falar sobre o artigo 217-A e vamos explicar esses elementos. Agora, é importante nós salientarmos que nós vamos fazer um breve comentário sobre os principais elementos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Por quê? Não que eles são os elementos dogmáticos, mas são elementos essenciais. Nós vamos ler o artigo 1º e o 2º do Código Penal e do Código de Processo Penal também. E vamos fazer uma breve exposição, porque esses dispositivos são essenciais para nós darmos sequência ao nosso estudo. Então vamos primeiro ao artigo 1º do Código Penal. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Na realidade, a rigor, o que necessariamente o legislador quis colocar com isso? Que nós não poderíamos ficar ao nosso arbítrio, ou seja, nós aplicarmos uma penalidade de um fato que não existe como crime. Ou seja, é como se fosse aquela visão do sujeito que está cumprindo uma pena e, de repente, aquela pena que ele está cumprindo é em face de um tipo penal que ele cometeu, que ele causou um dano à sociedade ou a alguém, e ao causar o dano a esse alguém, a essa sociedade, ele estaria reiterando o cumprimento da pena. Então, ou seja, deixou de ser tipo penal, por que nós houveramos de deixar esse indivíduo preso, cumprindo uma pena, sendo que ele deixou de ser aquele tipo penal, ele foi apagado do mundo jurídico. Agora, vamos para o outro dispositivo de natureza também penal, nós estamos falando do Código Penal. Vamos lá. Lei Penal no Tempo Artigo 2º Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Ou seja, é a colocação que nós fizemos um pouquinho antes da leitura desse dispositivo, Nós estamos fundamentando com o artigo 2º do Código Penal para demonstrar que aquele fato que deixou de ser crime não é suscetível, não justifica a continuidade da aplicabilidade da pena corpórea àquele indivíduo. Por quê? Porque aquele dispositivo foi apagado ao mundo jurídico. Agora, nós vamos para um outro dispositivo também de suma importância, para nós termos o nosso embasamento. Vamos lá. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro, por este código, ressalvados os tratados, as convenções e regras do direito internacional, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, dos crimes conexos com os presidentes da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Ou seja, o que o legislador, ele quis transmitir com relação a esse dispositivo? Ele quis colocar o seguinte, nós temos o nosso ordenamento jurídico, mas nós temos também a obediência aos dispositivos de natureza internacional. Por que nós temos essa obediência aos dispositivos de natureza internacional? Porque isso, poderia perguntar, mas professor, mas que isso não está ferindo o princípio da autonomia e da independência do território nacional, da soberania e das nossas leis? Não. Por quê? Porque esse dispositivo, o Brasil precisa ter o tratado internacional, precisa ter a coerência de reconhecer esse tratado internacional. Quando o tratado internacional, ele não fere os princípios jurídicos da nossa legislação, necessariamente nós podemos ter essa visão da aplicabilidade do tratado internacional. Por quê? Não feriu a legislação? Não. Não feriu a constituição? Não. O que tem a ver, professor, a constituição com esse elemento de natureza penal? Porque a constituição da república, que nós falamos, lex mater, o ordenamento jurídico máximo, tudo está subordinado à constituição federal. Por quê? O nosso referencial é isso. Para isso, que nós temos o nosso guardião da constituição da república, que é o Supremo Tribunal Federal. Vamos ao artigo 2º do Código de Processo Penal e vamos diretamente depois ao foco da nossa matéria. Então, artigo 2º, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. E, posteriormente, vamos complementar esse dispositivo com o artigo 3º, também do Código de Processo Penal. Cuidado não confundir. Estamos agora falando de matéria processual. Matéria penal nós vamos falar posteriormente. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Então, ele quis dizer o seguinte, que a lei processual penal, ela aplica-se de imediato. Mas, poderia nós falarmos, a lei penal, nós podemos aplicar a lei penal por analogia? Não. Isso é um princípio dogmático. Nós não podemos aplicar a lei penal. O direito penal nós não podemos aplicar por analogia. Mas, o processo penal podemos aplicar por analogia. E qual a outra característica, professor, desse elemento de natureza processual? É que ela, entrando em vigor, ela já aplica de imediato. Então, ou seja, os atos processuais que nós praticamos, nós temos que anular? Não. Ele foi feito na vigência do Código de Processo Penal, na vigência daquele dispositivo. Então, ou seja, a lei processual entrou em vigor outro dispositivo, nós aproveitamos aqueles anteriores, porque senão seria um desastre, cometimento de uma demora na celeridade processual e teríamos que anular todos aqueles elementos. Não. Nós temos aproveitado aquele. Então, esses elementos nós vamos mantê-los com o objetivo de dar sequência. E nesse outro dispositivo, lá no artigo terceiro, vamos reiterar o que disse o artigo terceiro? Ele colocou o seguinte, a lei processual penal admitirá a interpretação. Ou seja, esta interpretação, ela visa a aplicação. Lembrando, eu quero reiterar, não pode ter dúvida, o processo penal admitir-se a aplicabilidade, mas o direito penal não admite-se a aplicação. Por quê? Cada caso é um caso. Seria perigoso se o legislador fizesse esse dispositivo dispositivo e, de repente, nós tivéssemos que aplicar esse dispositivo aqui. Ou seja, teve um caso desse, um caso A, o B cometeu um crime, nós vamos aplicar da mesma forma? Não. Então, o penal admite, mas o direito penal não admite. Agora, vamos ao foco direto da nossa matéria. No capítulo 2, observa bem, estamos falando de direito penal. Dos crimes sexuais contra vulnerável. A sedução, o artigo 217, o que aconteceu com ele? Ele foi revogado pelo artigo, pela lei 11.106, de 28 de março de 2005. Entramos o quê? No estupro de vulnerável. Vamos ver o que o legislador, ele está pensando sobre esse dispositivo do artigo 217. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Reclusão, de 8 a 15 anos. Agora, é importante nós colocarmos o seguinte, que esta atividade que o legislador colocou, ele disse o seguinte, presta bem atenção, essa prática de natureza sexual não se resume necessariamente só na penetração do órgão viril masculino ou com o feminino ou de outra forma com relação ao vulnerável. Não. Ele praticando qualquer ato libidinoso. Professor, o que são atos libidinosos? Ele pode praticar a atividade da masturbação, o sexo oral, o sexo anal, etc. Ou seja, qualquer mecanismo que o autor desse tipo penal, que ele pretende violar e buscar objulgar o seu poder na vítima com relação à saciedade carnal ou à saciedade de natureza libidinosa, ele está incidindo nesse dispositivo. E quem incide nesse dispositivo, ele está vinculando as condições daquele tipo previsto lá no artigo 217. Então, olha, é diferente, não vamos confundir necessariamente com a visão do Código Penal. Mas nós vamos observar que ele está dizendo o quê? Contra quem? Contra os vulneráveis. Ter conjunção carnal praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Esse menor de 14 anos, nessa situação do artigo 217, a reclusão de 8 a 15 anos. No parágrafo 1º, ele colocou o seguinte, incorre na pena quem pratica as ações descritas no CAPT com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Agora, é muito importante nós precisarmos de esclarecer esse dispositivo. Por que nós precisamos de esclarecer esse dispositivo? Quando ele fala no vulnerável, ele está falando, de qualquer forma, aquela pessoa o quê? Que não pode oferecer resistência com relação à insurgida ao fato. Vamos reiterar esse dispositivo para ficar bem prático e nós voltamos a explicar. Então, o que ele colocou? Incorre na pena quem pratica as ações descritas no CAPT com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento da prática para a prática do ato e que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Quem são esses elementos que não podem oferecer resistência? Exemplo, vamos colocar, primeiro, o idoso, ele pode oferecer essa resistência? Não. Por quê? Por causa e em função do curso inexorável do tempo e que o tempo, ele agride a pessoa nas condições físicas, psicológicas, morais, etc. Ele tornou-se um indivíduo fragilizado. Então, nesse indivíduo fragilizado, o que ocorre com ele? Ele não pode oferecer a resistência necessária para quê? Para repelir a injusta agressão praticada pelo agressor. Então, nessa situação, ele é um vulnerável. Qual seria o outro vulnerável? Os portadores de doença mental. Quem são esses portadores de doença mental? Por exemplo, a esquizofrenia, uma outra doença de caráter intenso, ou mesmo que o indivíduo não é idoso, mas ele está portador do mal de Alzheimer, ou qualquer outra doença que incapacite ele, tanto fisicamente quanto mentalmente, e mesmo porque aqueles que têm outros transtornos de natureza mental. Vamos analisar quais seriam esses transtornos de natureza mental. Professor, quais seriam esses, os esquizofrênicos? Os oligofrênicos, ou seja, a pessoa que nasceu com o cérebro menor do que o normal, ela tem uma idade, ela passa pela idade cronológica, mas o cérebro continua aquele instrumento de pessoa na idade tenra. Ou seja, desenvolve fisicamente, mas o cérebro não acompanha o desenvolvimento cronológico do tempo. Por quê? Porque ele nasceu com o cérebro menor do que o normal. Então, esse indivíduo, por exemplo, ele tem uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade incapacita ele de ter qualquer mecanismo para isso. Então, vamos só concluindo esse outro dispositivo aqui. Aí, posteriormente, no parágrafo terceiro do artigo, ainda estamos no artigo 217, o estupro de vulnerável. Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave, a reclusão é de 10 a 20 anos. Se a conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Observa que o legislador, ao colocar esse elemento, o que ele fez? Ele fez uma classificação de pena com o objetivo de quê? De trazer uma outra situação. Agora, nós concluímos essa parte e vamos para uma outra pergunta. Vamos ver como está tipificado o crime. Primeiro, nós vamos ao nosso embasamento. A tipificação desse crime. O artigo 217, ele diz o quê? Ter conjunção carnal, praticar o ato libidinoso com o menor de 14 anos. Então, qual foi o objetivo do legislador de colocar isso aqui? Ele é menor de 14 anos. Ele é o quê? Qual o termo que nós utilizamos para classificar? Vulnerável. Por que ele é vulnerável? Porque ele está no mesmo rol da descrição daqueles elementos, daqueles indivíduos que estão naquela situação de vulnerabilidade. Então, o tipo penal, ele descreve qual é essa vulnerabilidade. Ou seja, o menor de 14 anos. Vamos para um outro dispositivo, para nós darmos sequência ao nosso estudo. Vamos examinar. Olha, no... Agora, nós vamos primeiro fazer uma fundamentação da visão doutrinária. Posteriormente, nós explicamos esse elemento de ordem doutrinária. Primeiro, vamos explicar aqui o que o doutrinador vai explicar com propriedade. O que é pessoa vulnerável? Para o código penal, é também a pessoa portadora de enfermidade ou de deficiência mental, que não tem o discernimento necessário em relação às práticas sexuais, e que, por essa razão, também se encontra particularmente sujeito aos abusos e exploração sexual. Olha, o legislador, ele teve um objetivo especial de proteger o menor de 14 anos. Por quê? Eu quero reiterar essa posição para ficar bem claro o que nós colocamos. Ele não quer é que o menor de 14 anos, ele seja suscetível dessa investida. Por quê? Porque o menor de 14 anos, primeiro, ele não tem a capacidade da resistência física. Segundo elemento importante, ele não tem estrutura física corporal para suportar uma investida dessa natureza. E terceiro elemento importante, visou o legislador o objetivo de proteger a personalidade. Porque, se não fosse dessa forma, o indivíduo já continuaria numa insurgência permanente. Ele estaria sendo permanentemente vítima dessas situações, dessas investidas. Por quê? Por causa do princípio da vulnerabilidade que nós colocamos. Bom, posteriormente, ele vem e ainda faz uma colocação. Isso é o doutrinador. Diferentemente, porém, o que ocorre com o menor de 14 ou 18 anos, a lei deixa claro que aquela condição deve ser aferida no caso concreto. Impondo-se, portanto, não somente a constatação da existência da enfermidade ou deficiência mental, mas também a aferição do grau de discernimento em relação às questões sexuais, em geral e em particular, diante da especificidade do ato sexual. Ou seja, olha, é importante nós salientarmos. Essa criança menor de 14 anos, ela tem essa capacidade para gerir esta visão sobre a prática do ato sexual? Não. Ela tem menos de 14 anos, a mente dela não está suficientemente desenvolvida e nem sabe nem sobre essas estruturas. Portanto, o objetivo do legislador foi proteger esse indivíduo. Por que ele proteger esse indivíduo? Por causa da vulnerabilidade do perigo que ele está. Porque o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma deterioração do caráter. Mas vamos continuar com essa visão doutrinária e depois vamos passar para uma matéria de ordem jurisprudencial. Quem são sujeitos passivos? Da conduta descrita no caput do artigo 217-A, é o menor de 14 anos. Se ele já completou 14 anos, o que se verifica no primeiro instante do dia do seu aniversário? Pode-se configurar, eventualmente, outro delito, violação sexual mediante fraude, estupro, de existência ou violação a grave ameaça. Posteriormente, o doutrinador coloca um outro elemento de importância extremamente delicada com relação a isso. É irrelevante, olha só, é irrelevante também se o menor já foi corrompido ou exerce a prostituição porque se tutela a dignidade sexual da pessoa, independentemente de qualquer juiz moral. Olha, isso aqui é muito importante nós colocarmos. Por quê? Porque quando o legislador, ele quis dizer, o doutrinador, ele quis dizer o seguinte, olha, se o indivíduo, ele praticou, ele já teve um outro, mas professor, mas não é possível uma coisa dessa, ele já praticou outra experiência sexual, ele já é, ele está vivendo na rua, etc. O advogado poderia sustentar isso como defesa? Pode, mas ele vai lograr êxito nisso? Não. Por que não vai lograr êxito? Não estou colocando a minha visão de ordem pessoal, eu estou colocando a visão do doutrinador. O doutrinador é melhor do que eu. Então, ele está querendo colocar é que se esse indivíduo, ele, mesmo ele tendo essa experiência sexual, por exemplo, na rua ou qualquer outra forma, seria uma situação de vulnerabilidade. Por quê? Porque o legislador, o objetivo dele foi proteger o menor com relação a essa questão. Por quê? Porque o objetivo é a dignidade sexual dele. Porque se fosse dessa forma, aí seria muito fácil para qualquer indivíduo que praticasse um ato libidinoso com uma criança. Não, ele praticou, ele já tem um histórico de relacionamentos, inclusive na rua, ou ele já sofreu uma violência do próprio pai, padrasto, madrasta, tio, avô, etc. Então, ele já sofreu isso, vamos continuar insurgido contra ele? Não, ele tem que ser protegido na sua dignidade, porque a tendência é a deterioração permanente do caráter dele. Por isso que foi o objetivo do legislador, do doutrinador, esclarecer, e esse dispositivo, desse texto, dessa doutrina, ele serve de parâmetro, tanto para o órgão da acusação, que é o Ministério Público, quanto serve para o julgador. E o advogado também, ele tem que estar atento com relação a isso, porque ele tem que estar consciente de que, necessariamente, ele sustentar essa tese, não vai necessariamente obter êxito com relação a isso. Vamos dar sequência. Olha, agora, eu quero transmitir aos nossos estudantes e a todas as pessoas que nos assistem, o que o STJ, ou seja, o que o Superior Tribunal de Justiça está pensando sobre essa questão. Então, ele colocou o seguinte, presunção absoluta de violência no estupro contra menor de 14 anos. 1. Contando a vítima, a época dos fatos, com apenas 12 anos de idade. Configura-se a presunção absoluta de violência na prática do delito de estupro. A alegação do agente de desconhecer a idade da vítima e acreditar ter ela 15 anos de idade, na época dos fatos, não é lido do tipo penal, uma vez que o paciente a conhecia há mais de um ano e tinha proximidade com a família. Ou seja, esse caso aqui foi uma situação em que o Superior Tribunal de Justiça julgou. Ou seja, o que os julgadores, os ministros do STJ pensou sobre essa questão? Ele quis dizer o seguinte, certamente, pela condução aqui, é evidente que a jurisprudência não revela isso, mas certamente o advogado, ao defender, ele pode ter colocado o seguinte, olha, ele convivia com ele, não sabia ou sabia, etc e tal, isso é uma forma para ele de não. Pelo contrário, a convivência com ele é uma forma de demonstrar para ele que ele estava atento e que com relação a isso, ele tinha esse conhecimento. Então o fato dele ter o conhecimento ou não ter, não é o suficiente para ele dir. Agora, nós temos uma outra forma alternativa de ordem jurídica para a gente poder esclarecer isso, que é o chamado erro de tipo penal. Por exemplo, vamos sair um pouquinho desse elemento aqui e buscar um elemento de natureza técnica, apenas com o título, com o objetivo de transmitir uma ideia de ordem didática. Por exemplo, o indivíduo tem relação sexual com uma garota que tem menos de 12 anos, mas como a compreensão física dela é desenvolvida o suficiente, o aspecto físico, o uso de maquiagem, as roupas, o comportamento, etc, ele pensou, isso não é necessariamente uma forma de isentá-lo da pena. Pode ter um mecanismo para contribuir para a diminuição, mas esse erro de tipo não é o suficiente para ele dir necessariamente o indivíduo. É claro que há situações díspares que nós temos que discutir, mas nós temos que ter esse foco dessa aplicabilidade. Vamos dar continuidade à leitura desse dispositivo, dessa jurisprudência do STJ, para nós entendermos melhor o que o STJ pensou sobre isso. Bom, posteriormente ele colocou no número 2, na sequência, sendo inclusive alertado pela tia da vítima, da menor idade, de sua sobrinha. Dois, o paciente, se o paciente mantinha relacionamento amoroso com a vítima e as relações sexuais foram consensuais, sendo ela menor de 14 anos, esse consentimento não tem repercussão no direito penal, tratando-se de presunção absoluta de violência. Novamente, o que o STJ quis dizer com isso aqui? Ah não, mas ela autorizou, foi consensual, não é possível, não tinha nenhuma forma disso aí. O que ele quis dizer com isso? Esse consenso isentou ele da penalidade? Não, não isentou necessariamente. Por quê? Porque se fosse dessa forma, qualquer vítima menor nessa idade, e que colocasse, por exemplo, um documento, ah, vamos fazer um documento aqui que eu estou dizendo que eu estou autorizando e vamos, inclusive, assinar e reconhecer firma, eu estou autorizado com isso aqui, com relação a essa questão, ela está, não me proibiu, ele estaria isento de pena? Não. Essa consensualidade não seria prevista, porque se não seria dessa forma, seria muito fácil para nós, então, quisermos fazer uma insurgência dessa natureza, pegar um documento com o objetivo de transmitir a nossa isenção, para isentarmos nós das repercussões da aplicação da penalidade. Nesse dispositivo, vamos dar continuidade, esse consentimento não tinha repercussão no direito penal, tratando-se de presunção absoluta de violência, sendo induvidosa a ocorrência do crime confirmado à autoria, inclusive, pela confissão do paciente. Não há ilegalidade a ser sanada. Ou seja, o que o STJ quis dizer? O STJ falou o seguinte, olha, eu estou seguro, eu estou convicto, eu tenho certeza desse elemento que está aqui, então, nada a reparar, nada a isentar. Por quê? Porque todos os elementos estavam presentes. Quais são esses elementos? Autoria certa, ou seja, aquele autor, presume-se no caso aqui, o tio, provavelmente, e, posteriormente, além da autoria, a materialidade do fato. Porque essa materialidade, nós temos uma série de coisas para questionar. E é importante nós salientarmos também que essa materialidade, ao ser resolvida, a prova, os elementos probantes, nos crimes de natureza sexual, a palavra da vítima tem uma importância. É evidente que o julgador, ele vai ter uma certa cautela para isso. Por quê? Porque se ele não tiver essa cautela, ele vai utilizar só a palavra da vítima? Não, tem uma série de outros elementos de natureza de ordem probante com essa finalidade. Bom, agora, nós precisamos de examinar o seguinte, Vamos ao tipo objetivo, o que o legislador estaria, o que o doutrinador estaria pensando sobre o tipo objetivo. Olha, lembrando, nós estamos falando sobre o estupro de vulnerável. Nós já explicamos o que são aqueles vulneráveis. No estupro de vulnerável, a conduta típica é de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos. Ou compensou o vulnerável, termos do parágrafo primeiro, diretamente do que ocorre nos crimes de estupro. Artigo 213, a violência sexual mediante fraude. Olha, nessa visão aqui, nessa conduta típica, o que que está, qual que é a pretensão do legislador? Proteger aquele menor ou aquele indivíduo que é o quê? Vulnerável. Essa vulnerabilidade é o objeto principal. É diferente daquele elemento que nós colocamos que o legislador tem lá no artigo 213 do Código Penal. O objetivo é o quê? É proteger essa vulnerabilidade em relação aos 14 anos. Ou seja, esse menor. Por quê? Porque essa finalidade é evitar aquilo que nós sempre reiteramos, é a deterioração do caráter do indivíduo. Olha, nós temos um outro elemento doutrinário que eu tive caprichosamente o cuidado de separar para nós colocarmos. Embora difícil a discriminação das hipóteses abrangidas pelo dispositivo, é ela necessária, inclusive porque previstas penas bem mais severas para o estupro vulnerável. Um critério possível é o de se considerar a impossibilidade de resistência a que se refere o dispositivo como aquela que torna dispensável. Embora possa ocorrer o emprego de violência ou grave ameaça ou fraude pelo agente para a consumação do delito, por já encontrar a vítima em situação de vulnerabilidade, que impede de forma absoluta resistir o estupro. Olha, tem um outro elemento importante que nós temos que ressaltar aqui. Quando o indivíduo, ele está falando sobre essa questão da vulnerabilidade, ele está enfatizando a importância do quê? Desta preservação. Essa preservação, ele tem o objetivo principal de manter esse equilíbrio, esse controle. Por quê? Porque senão ele seria vítima. Ele seria vítima dessa situação com o objetivo de quê? De evitar esse dano maior. Agora, nós concluímos essa parte, vamos para a segunda pergunta. Quais as circunstâncias que agravam a pena? Certo. Qual a situação que agrava? Vamos fundamentar o nosso dispositivo aqui nessa situação. No artigo 217-A, parágrafo 3º, vamos aqui, 217-A, parágrafo 3º, situações que agravam. Se a conduta resulta em lesão corporal de natureza grave. Olha, ele tem uma pena de reclusão de 10 a 20 anos. No parágrafo 4º, ele coloca, se a conduta resulta de morte. Então, qual que é a situação que vai agravar? As duas situações. Do quê? Da lesão e da morte. Por que que vai agravar? Porque além do indivíduo ter sido vítima de um crime de ordem sexual, de ter objurgado ao poder macabro daquele indivíduo, que praticam uma investida sem necessidade, sem justificativa, usando dos mecanismos da violência ou da força bruta, o que que ele quis transmitir com isso aqui? Se resultar na lesão corporal e na morte. São situações o quê? Que agrava a pena. Ou seja, a aplicação da pena vai incidir sobre aquela questão. Agora, já que nós estamos falando em pena, vamos retornar ao nosso embasamento legal. Qual que é o mecanismo que nós temos para a aplicabilidade da pena? Vamos ao artigo 59. Nós estamos falando da aplicação da pena. Nós estamos no capítulo 3 do Código Penal. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social. Só vamos explicar aqui. O que é esse antecedente? A vida pregressa do indivíduo. Esses são os antecedentes. A conduta social. Como foi que esse indivíduo agiu para poder ter essa incidência? A personalidade do agente. Essa personalidade do agente, ele está dizendo o quê? O que tipo de personalidade que ele tem com relação à agressividade, à vulnerabilidade, com relação a isso. Aí, ele vem posteriormente e coloca assim, ó. Há os motivos, há as circunstâncias, há consequência do crime e bem como o comportamento da vítima. O que ele quis dizer com o comportamento da vítima? A vítima criou o mecanismo, criou formas, a vítima provocou, a vítima estabeleceu normas de sensualidade para provocar isso. Não estou falando dessa isenção de pena, mas eu estou falando de uma situação que infringe esse dispositivo. Ou seja, o julgador para aplicabilidade para a dosimetria da pena, ele tem que buscar a inteligência do artigo 59. Vamos concluir. A vítima estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inciso 1. As penas aplicáveis dentro das comunhadas, a quantidade de pena. Então, ou seja, a reprovação do crime, a prevenção do crime e a dosimetria são elementos de acordo com a repercussão que houve o fato. Ou seja, ele incidiu naquela situação, nós vamos utilizar a dosimetria, nós vamos utilizar esse comportamento, nós vamos utilizar a conduta do indivíduo, o aspecto social, as características e a forma com que foi tratada. Para quê? Para que a aplicabilidade do artigo 59 seja um parâmetro para o juiz. Bom, mas nós concluímos essa parte, vamos voltar para o foco da nossa matéria. O sujeito passivo a que se refere o parágrafo 1º, 2ª parte do artigo 17a. Vamos reler esse artigo para a gente ficar mais fácil para nós entendermos. Então, o doutrinador está falando o quê? O sujeito passivo que se refere o parágrafo 1º da 2ª parte do artigo 17a. O que é esse dispositivo? Parágrafo 1º. Qual que é a 2ª parte? Praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Qual que é o parágrafo 1º? incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no CAPT com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento na prática do ato ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Então, olha, é muito importante nós colocarmos o seguinte, esse nosso estudo ele está se referindo essencialmente à vulnerabilidade. Por que da vulnerabilidade? Porque o autor, o doutrinador e o legislador ele tem a preocupação de que o indivíduo ele está vulnerável. Então, essa vulnerabilidade ele não pode oferecer resistência. Ele não oferecendo resistência ele está numa situação em curso de uma gravidade mais intensa. Enquanto o outro pode, eu vou usar força física, eu vou gritar, eu vou movimentar, eu pego uma arma, etc. mas esse aqui ele é o vulnerável, ele não consegue solucionar esse impasse. Por quê? Por causa dessa gravidade. Então, enquanto nessas outras hipóteses, a lei confere especial proteção às pessoas que em razão das citadas causas pré-existentes não podem validamente consentir na prática do ato sexual. Olha, tem um outro elemento importante aqui que eu quero transmitir para vocês o que, vamos ver, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo está pensando com relação à vítima adormecida. Então, vítima adormecida, e isso nós estamos falando agora de um julgado jurisprudencial de fato que ocorreu no Tribunal de Justiça de São Paulo. O que ele colocou? Vítima adormecida, crime caracterizado, atentado violento ao pudor, tentativa, violência presumida, vítima que se encontra dormindo, impossibilidade de oferecer resistência. Artigo 224, cedo o Código Penal, recurso provido não há por qualquer excluir o sono das hipóteses que ensejam a presunção da violência de modo perempitório porquanto existem situações em que ele pode ensejar a prática de ato sexual sem que a vítima desperte assim possa oferecer resistência. Olha, nós falamos quem são aquelas vítimas vulneráveis que são aqueles doentes mentais, os idosos, a violência presumida ao menor de 12 anos, etc e tal. Então, nesse caso aqui é um tema específico, ele estava dormindo, a vítima estava dormindo, poderia oferecer resistência? Não, certamente, às vezes até esse indivíduo poderia ter utilizado algum outro mecanismo de sonífero para isso. Então, ela dormindo, ela ofereceu resistência? Não, claro, que ele evidentemente deve ter protagonizado alguma outra forma de ainda tornar com que o sono fosse ainda um outro elemento suficiente para ele consumar o ato sexual dele. Por quê? Ela dormindo não poderia oferecer resistência. Olha, vamos ver aqui uma outra decisão importante do Superior Tribunal de Justiça. Desnecessidade de violência real ou presumida no crime de estupro de vulnerável. A configuração do tipo de estupro vulnerável prescinde de elementar violência de fato ou presumida, bastando que o agente mantenha conjunção carnal ou pratique ato libidinoso com menor de 14 anos, como se vê da redação do artigo 217. Ou seja, aquele indivíduo que praticou o ato sexual com aquele menor, ele foi presumido, aquele, por exemplo, 12 anos presumido, é presumido. Por quê? Porque mesmo que ele não oferecesse resistência, essa faixa etária ela está protegida pela visão do legislador. Por que que ele está protegida pela visão do legislador? Porque ele sabe que nessa faixa etária ele não dispõe de condições para oferecer resistência. Então, esta é a vulnerabilidade desse indivíduo. Então, ou seja, o que que o tribunal estava pensando sobre aquele elemento? Foi o que ele descreveu em relação a essa prática. Ou seja, lembrando aos nossos acadêmicos, lembrando aos nossos telespectadores que a jurisprudência é um mecanismo que significa pensar com prudência. O que os tribunais estão decidindo sobre isso? Então, essa é uma forma de aplicabilidade para a aplicação dos parâmetros da pena que o indivíduo possa insurgir. Vamos a um outro dispositivo para nós entendermos melhor. Vamos examinar agora o tipo objetivo. No estupro de vulnerável, nós estamos falando da doutrina, do código penal. O dolo é a vontade de ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com o menor de 14 anos. Olha, lembre-se que nós falamos que o estupro ele tem uma definição lá, a conjunção carnal. Como que é a conjunção carnal? Explicamos que é o órgão viril masculino ou etc. Isso e tal que nós colocamos. Agora, o que é o ato libidinoso? O ato libidinoso é qualquer prática que visa a saciedade da lascivia, ou seja, ele quer satisfazer os seus desejos carnais. Ah, professor, mas como assim? Não entendi. O que seria esses desejos carnais? Qual que é a vontade dele? O que o doutrinador, o que o legislador previu essa situação? Ele pode praticar outros atos que não seja necessariamente a penetração, mas ele pode praticar um outro elemento que pode saciar a vontade. Quais sejam esses elementos? Nós colocamos que são os elementos principais, o sexo anal, o sexo oral, a masturbação, o toque, etc. Esses são elementos, não caracterizou a conjunção carnal, mas caracterizou o que? A vontade de saciedade da lascivia. Por quê? Porque o legislador ele previu não só a conjunção carnal, quanto a lasciviedade do indivíduo. Olha, vamos dar continuidade a essa doutrina porque ela tem uma importância de repercussão grande. É necessária a consciência dessa condição de vulnerabilidade do sujeito passivo. A dúvida do agente quanto à idade ou enfermidade ou doença mental da vítima é abrangida pelo dólar eventual. O erro, porém, quanto a essa condição exclui o dolo podendo se configurar outro crime. Nós precisamos de esclarecer esse dolo eventual. O crime ele é na forma o quê? Doloso e culposo. Mas como assim? Nós precisamos de definir o que que ele é, quando que ele é doloso. Quando o indivíduo ele age com a vontade livre e consciente da prática do tipo penal, de violar aquele tipo penal. quando que ele é de natureza culposa? Quando há negligência, imprudência e imperícia. Agora, observa bem, o nosso doutrinador, o nosso comentarista dessa visão do código penal, ele colocou o quê? O dolo eventual. O que é o dolo eventual? Vamos citar um exemplo mais fácil para a gente entender. Esse dolo eventual, ele não quis necessariamente que desse aquele resultado, mas ele assumiu esse resultado aí. Esse dolo, por exemplo, ele tinha, nesse caso específico nosso, ele tinha consciência da situação, ele não tinha consciência da situação, mas ele assumiu esse risco. Então, esse dolo eventual é uma situação de vulnerabilidade também, colocou ele. Bom, nós concluímos esses dispositivos, desse elemento aqui, agora, nós vamos para a terceira pergunta. Quem são as pessoas vulneráveis nos crimes contra a dignidade sexual? Vamos ver quem são os vulneráveis. Primeiro, quem são esses vulneráveis desse dispositivo do código penal? São aqueles, o quê? Menores de 14 anos, e aqueles que têm o quê? A situação de quem possibilite ele da resistência contra aquilo. Então, o que ele falou é o seguinte? Reclusão de 8 a 15 anos, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no CAPT, ter a conjunção carnal ou praticar o ato libidinoso. Com o menor de 14 anos, se a conduta resulta tal. Então, vamos reiterar, quem são esses vulneráveis? os menores de 14 anos, aquele por desenvolvimento mental incompleto. Quem é desenvolvimento mental incompleto, por exemplo? Vamos utilizar o oligofrênico. Quem pode, quem pode não ter resistência? O síndrome de Dow, por exemplo. Quem são outros vulneráveis? Aquele idoso ou aquela outra pessoa que por razões de natureza física, ela não tem condição de afastar ou de repelir a investida do sujeito com relação a ele. Esse é o elemento vulnerável. Bom, agora, vamos examinar um elemento, outro elemento de o tipo objetivo. O que o doutrinador está pensando? Discute-se, olha só, discute-se na doutrina se o artigo 217-A descreve um tipo misto alternativo ou cumulativo. Entendemos tratar-se, essa aqui é a visão, esse que nós vamos colocar é a visão do comentarista desse código penal. Entendemos tratar-se de tipo misto cumulativo punindo-se um único artigo condutas distintas e de ter conjunção carnal e a de praticar o ato libidinoso com menor de 14 anos outra pessoa vulnerável. Parágrafo 1º. Vamos ler aqui o parágrafo 1º para nós não esquecermos do que se tratou. O que nós falamos do parágrafo, o que o legislador falou no parágrafo 1º? Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no CAPT com alguém que por enfermidade tal. Olha, lembrando, quando nós falamos no CAPT, como é uma linguagem, é uma expressão em latim, nós falamos do CAPT, estamos falando da cabeça do artigo. Uma linguagem mais simples, cabeça do artigo, ou seja, o elemento principal, esse, quando o legislador descreve, constrói o tipo penal, ele descreve o artigo, as elementares, as circunstâncias atenuantes e agravantes. Então, ele falou CAPT, nós estamos referindo-se à cabeça do artigo. Bom, desculpa, nesse elemento do parágrafo 1º, a prática de uma outra conduta, configura o crime de estupro de vulnerável, a realização de ambas constitui, em princípio, duas infrações. O reconhecimento da ocorrência de crime único, concurso material, ou continuidade delitiva, dependerá, porém, do contexto fático. Os conceitos de conjunção carnal e atos libidinosos já foram examinados por ocasião do estudo do estupro. Nós já falamos sobre isso. Mas, acrescente-se que no artigo 217-A, refere-se à lei a prática de outro ato libidinoso com o menor, com abrange as práticas dos praticados pelo agente e pela vítima. Olha, lembre-se, não pode esquecer disso, essa insurgência penal do artigo 213, nós não estamos colocando essencialmente só da conjunção carnal, ou seja, da penetração. Nós estamos falando da vulnerabilidade em face da prática de qualquer outro ato que visa a saciedade da lacívia do indivíduo. Ou seja, o legislador, reiterando essa posição, não pode esquecer, não pode confundir isso, o crime só vai tipificar, só vai caracterizar com a penetração? Não. O ato libidinoso, o que é o ato libidinoso? Eu reitero, qualquer prática de natureza que visa a saciedade, qual que é a saciedade? O que ele pode utilizar? O que nós falamos, o sexo anal, o sexo oral, apalpar a vítima, tocar, ou um beijo forçado, um beijo lacivo, que a gente fala de beijo cinematográfico, que é uma linguagem técnica, que significa beijo na boca, etc. Então, o objetivo é o que? É preservar. Ah, eu não penetro, mas eu faço outra coisa que me sacia. Então, esse é o objetivo. Olha, nós precisamos de examinar também um outro contexto jurisprudencial. É importante salientar, como nós estamos numa fase de aprendizagem, tratando de um curso, nós temos que, nós não vamos vincular exclusivamente na visão tanto do dispositivo de ordem penal, a tipificação, quanto também não vamos ater somente a jurisprudência, a doutrina. Nós temos que pensar, nós temos que ver o que os tribunais estão pensando sobre essa prática desse ato. Ou seja, aquele elemento de ordem jurisprudencial. para isso, vamos ver o que que o Superior Tribunal de Justiça está pensando. Desnecessidade de violência real ou presumida no crime de estupro de vulnerável. Reiterando essa posição, vamos um outro elemento aqui. A inexistência de abolitio criminis na revogação do artigo 224. Olha, ele está querendo dizer o seguinte, essa expressão abolitio criminis é uma expressão em latim da abolição daquele tipo penal. Então, vamos ver o que ele está pensando sobre isso. Vamos fazer uma rápida colocação. Ao contrário do que alega, o agravante não ocorreu o abolitio criminis do artigo 224 do Código Penal, que trata da violência presumida. Na verdade, nos termos do artigo 2º da Lei 12.015 barra 2009, o mencionado artigo foi revogado porque o estupro e o atentado violento ao pudor praticados mediante violência presumida configuram odiarnamente o crime do artigo 217. Ou seja, ele está implícito nessa situação. Olha, é possível o concurso de crimes? É possível o concurso de crimes? É possível, havendo várias conjunções carnais praticado por vários agentes, caracteriza o concurso de crimes? Sim. O que significa esse concurso de crimes ou concurso de agentes? Mais de um indivíduo, mais de um elemento envolvido nessa escalada do crime. Então, na outra visão, há concurso formal quando há transmissão de DST? Sim, um concurso formal também pode. O que significa lá essa sigla que nós colocamos, a DST? Doença sexualmente transmissível. Se o indivíduo, ele sabia que ele era portador de uma doença venérea, ou seja, qualquer tipo de DST, doença sexualmente transmissível, e ele utilizando desse meio nessa prática, pode suscitar uma situação de maior gravidade? Pode. Ele tendo conhecimento, há permissividade, há possibilidade do agravamento da pena, porque ele sabia, além de praticar o delito penal previsto no dispositivo, ele também o quê? Ele transmitiu a doença. Muito bem, nós encerramos aqui esses dispositivos e vamos, posteriormente, numa terceira aula para nós concluirmos essa parte do nosso estudo. Até já. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E aí www.tvjustiça.jus.br